Esse é o Pizza Inteligente, e no episódio de uma hora de hoje, vou mostrar alguns momentos chocantes dos répteis que as pessoas tiveram a sorte de filmar. Cobras reais devorando outras cobras, uma tartaruga que tem uma mordida tão forte como a de um jacaré, lutas dos répteis mais perigosos, e muito mais esperam por você nesse episódio. Vamos começar com a maior cobra venenosa do planeta, a cobra real. Vamos nessa! O que é uma cobra real? O que significa comedora de cobras? Em seu habitat natural, a cobra real se alimenta principalmente de serpentes, inclusive as altamente venenosas. Veja só, a cobra real é tão poderosa que pode engolir uma serpente inteira, e isso pode ser provado na prática. A cobra real engole o outro animal com facilidade, mas por causa de sua estrutura, é mais fácil para ela se alimentar de sua própria espécie. A cobra real também causa outras cobras de sua família. A estratégia do réptil é capturar e morder o inimigo, para depois engolir ele inteiro. Ela também pode lidar com uma piton gigante, mas essa é uma tarefa um pouco mais complicada. A cobra real não gosta de outros répteis como os lagartos, por exemplo. Mas se não houver serpentes por perto, ela pode atacar um lagarto ou seus ovos. Nesse caso, costuma afugentar o adulto, intimidando e depois comendo os ovos e os filhotes. Mas às vezes ela também come os adultos. Ela é capaz de atacar um pequeno lagarto e engolir ele inteiro. Às vezes engole lagartos que ainda estão vivos. A cobra real é considerada uma das serpentes mais fortes do planeta e pode lutar até com o dragão de Komodo, o maior lagarto do planeta, que pode ultrapassar os 4 metros de comprimento e, em função de seu tamanho, pode pesar mais de 130 quilos. Mas isso é muito raro, devo admitir. O dragão de Komodo é muito grande e, portanto, uma presa difícil para a cobra real. Os dragões de Komodo às vezes se vingam das cobras reais e as comem. Mas esses conflitos são comuns. A cobra real vive no sudeste da Ásia e, além de lagartos e muitas serpentes, existem outros animais que vivem lá e fazem parte da dieta do réptil. Se você pensou nos tigres, acertou. E eles são perigosos e são os maiores da família felina. Sua altura tem cerca de 1 metro. Seu comprimento pode passar os 2 metros e meio e seu peso acima dos 250 quilos. Com presas e garras muito afiadas e instintos predatórios desenvolvidos, são poucos os animais que vão querer competir com ele, mas não a cobra real. Essa cobra pode lutar com um tigre e se defender de seus ataques. Até vários tigres juntos são incapazes de derrotar uma cobra real. Além disso, uma cobra real pode derrotar um tigre com seu veneno. Em um dos zoológicos da Índia, há vários anos uma cobra real mordeu um tigre branco. Acabou morrendo logo após o ataque. Eu não posso acreditar o quão poderoso é o veneno da cobra real. Foi capaz de lidar até mesmo com um tigre. Mas é claro que esse veneno é muito mais perigoso para os humanos. Apenas 7 milímetros do veneno são os suficientes para causar a morte de uma pessoa em 15 minutos após a primeira mordida. Mas levando em consideração as peculiaridades do comportamento da cobra real, apenas 10% das picadas são realmente fatais. A cobra real com certeza é mais perigosa para os humanos, mas existe um porém. É que ela não costuma atacar as pessoas. Não é à toa que os encantadores de serpentes trabalham com ela. Se não se sentir ameaçada, ela não vai atacar. Se uma pessoa estiver muito próxima da serpente, o ideal é ficar de pé ou sentada. Não fazer movimentos bruscos, respirar uniformemente e olhar sempre com calma. Depois de alguns minutos, ela vai considerar a pessoa inofensiva e escapará. Mas se uma cobra real se sentir ameaçada, primeiro ela vai abrir as alças laterais de sua cabeça. E se isso não assustar a pessoa, ela dá o bote fatal. Isso porque seu veneno é muito poderoso. Mas existem outras cobras com veneno ainda mais forte. Fique ligado para ver a serpente mais venenosa da Terra e as maiores, menores, mais brilhantes e as serpentes mais incomuns que vão te surpreender. Taipã do interior E aqui está a serpente mais venenosa do mundo. A Taipã do interior não é tão famosa quanto a cobra real, mas é muito mais venenosa. Os cientistas acreditam que o veneno da Taipã do interior é cerca de 180 vezes mais poderoso que o da cobra real. Mas ainda assim, não é uma comparação fiel. Ela pode ser chocante, mas não é real. Para entender melhor o poder dessa serpente, eis um fato assustador. Uma dose de seu veneno é suficiente para matar 100 adultos. A serpente mais venenosa do mundo vive na Austrália. Parece que os australianos não têm mesmo sorte com sua fauna, mas a Taipã do interior não é tão perigosa quanto, por exemplo, muitas aranhas, crocodilos e tubarões australianos. O ser humano dificilmente entra em contato com essa serpente. O réptil vive em áreas pouco povoadas ou desertas, se esconde em fendas no solo e nunca ataca primeiro. Então você tem que se esforçar muito para ser mordido por uma Taipã do interior. Sucuri Todo mundo conhece essa cobra, que não é menos famosa que a cobra real. Se a cobra real é a cobra venenosa mais longa do planeta, então a sucuri é a maior cobra do mundo. A serpente chega a atingir 5 metros de comprimento, embora haja informações sobre espécimes com mais de 6 ou até 10 metros. Algumas dessas informações são verdadeiras, mas não foram registradas oficialmente. Mas a principal característica da sucuri não é o comprimento, mas sim o seu peso. Essas serpentes podem facilmente pesar 70 quilos, e algumas ultrapassam os 100 quilos do peso total. Somando seu comprimento e seu peso, a sucuri se torna muito perigosa, e pode devorar uma galinha em pouco tempo ou transformar um jacaré num lanchinho. E eu falo sério, isso não é nenhuma brincadeira. Nem toda serpente é capaz de lidar com um crocodilo assim. Em termos de tamanho, a sucuri tem uma concorrente digna, a piton reticulada ou medusa, que é mais leve do que a sucuri, mas é bem mais longa, pelo menos oficialmente. Essas cobras, que não são venenosas, costumam crescer até 7 metros de comprimento, 2 metros a mais do que a sucuri. Há relatos de espécimes que chegaram a 10 metros ou mesmo até mais. Ou talvez estejamos falando de um casal de pitons reticuladas. É também entre as pitons reticuladas que se encontra oficialmente a maior cobra do mundo atualmente. Essa é uma fêmea chamada medusa, que é mantida em um parque de diversões no Kansas. Tem 7,67 metros de comprimento e pesa cerca de 160 quilos. São necessários mais de uma dúzia de pessoas para erguer e segurar a medusa. Junto com os funcionários do parque de diversões, ela costuma se apresentar em vários shows e atrai muitos espectadores. Cobra-fio de barbados E aqui está exatamente o oposto da medusa. É difícil até perceber que é uma cobra. Parece mais um verme, não é? Isso porque a cobra-fio de barbados é a menor cobra do mundo. Seu comprimento não passa de 10 centímetros, e por isso pode caber em uma moeda ou até mesmo no dedo. Claro, uma serpente tão pequena não é perigosa para os humanos. Na verdade, qualquer pessoa pode esmagar uma delas. A cobra-fio de barbados se alimenta de cupins e larvas de formigas. Ao contrário de outras serpentes, a cobra-fio de barbados põe apenas um ovo relativamente grande. A cobrinha-filhote tem cerca de 5 centímetros de comprimento, ou seja, tem cerca da metade do tamanho da mãe. Mas o que é ainda mais incomum é essa serpente. Conheça a cobra-tentáculo, ou herpeton. Ela foi considerada a serpente mais estranha do planeta, por causa dos chifres em sua cabeça. Na verdade, são protuberâncias semelhantes a tentáculos cobertas por escamas finas. Essas protuberâncias não são apenas um enfeite, são uma espécie de sensor com a ajuda das quais a serpente coleta informações sobre o ambiente, que ajuda o réptil a caçar peixes que ela captura com sua lanterna. Graças a esses sensores, reação e velocidade, cerca de 8 em cada 10 tentativas de caça terminam em sucesso. E aqui estamos nós falando de animais venenosos de novo, porque essa serpente é venenosa. No entanto, seu veneno não é tão terrível quanto o da taipã do interior, ou da cobra real. É apenas suficiente para neutralizar os peixes, e não é perigoso para os humanos. Agora vamos ver uma das serpentes mais exóticas do planeta. Qual é a sua singularidade? Talvez uma cor incomum, ou um veneno incrível? Não. Essas serpentes podem voar. É assim que elas se chamam. Cobras voadoras. Elas adoram subir em árvores, e mais ainda, voar de uma para a outra para encontrar alguma presa como um pássaro, um roedor ou um sapo. A cobra se pendura em uma árvore, se enrola, dá um impulso, voa e se contorce no ar. À medida que voa, o corpo redondo da serpente torna-se plano. O réptil abre suas costelas e retrai seu abdômen, criando uma superfície côncava para baixo. Assim, ela se torna aerodinâmica e pode voar até 10 metros. Se você estiver no sul e sudeste da Ásia, fique de olho nas árvores para não perder o incrível voo desse réptil. Piton negra. E por fim, a serpente que muitos consideram a mais linda e brilhante do mundo. Além disso, é muito rara. A piton negra vive na Nova Guiné. A coloração desse réptil é impressionante. Os bebês nascem com uma cor laranja brilhante. À medida que envelhecem, começam a escurecer. A coloração do adulto torna-se escura, como o alcatrão, e contrasta com as listas amarelas. Mas o truque é que a serpente pode mudar sua coloração. Sob a luz do sol, a piton negra é capaz de brilhar em quase todas as cores, do amarelo e verde ao roxo, em uma paleta de cores impressionante. Vamos deixar as cobras por um tempo e passar para outros répteis, as tartarugas. Muitas pessoas imaginam as tartarugas como criaturas muito lentas, pequenas e inofensivas. Mas isso é apenas parcialmente verdade. Existem tartarugas gigantes no mundo, cujo tamanho incrível você não acreditaria. Assim como tartarugas que mordem tão forte quanto um jacaré, e que estão prontas para lidar facilmente até mesmo com cobras perigosas. Tartaruga mordedora A primeira tartaruga do episódio é chamada de tartaruga mordedora. Porque esse réptil possui mandíbulas e dentes incríveis. Atingindo uma massa de 30 quilos e um comprimento de 35 centímetros, a tartaruga mordedora come peixes, mas também se alimenta de outras tartarugas e até cobras. Não importa se é uma cobra aquática ou um réptil terrestre, essa tartaruga consegue devorar um animal rapidamente. Também não tem medo de se envolver em brigas com caranguejos, que são conhecidos por suas garras afiadas, e até mesmo com pessoas. A mordida dessa tartaruga é uma experiência muito desagradável. A mordida na mão humana é capaz de arrancar um ou mais dedos em alguns segundos. É uma força incrível. Veja como esse réptil destrói tudo o que ele consegue abocanhar. Muitos classificam essa tartaruga como a mais perigosa do mundo. Verdade até certo ponto, mas ela tem uma concorrente altura. E aqui está. Conheça a tartaruga alligator, que é conhecida como a tartaruga mais perigosa do mundo. E eu concordo com isso. O nome da tartaruga alligator já dá a dica de como ela é. Chamam ela assim por causa das saliências em sua carapaça, lembrando a pele áspera de um jacaré. Mas em termos de mordida, essa tartaruga perde muito para o crocodilo. Em uma mordida, ela pode cortar uma melancia, um milho ou qualquer fruta e quase qualquer outro objeto. Ela pode causar ferimentos muito graves em pessoas. Nesse vídeo temos novamente Coyote Patterson, aquele que já mostrei colocando a mão para ser mordida pela tartaruga mordedora. Nessa situação aqui, até o bravo e louco Coyote usou uma proteção especial em seu braço. A tartaruga alligator mordeu e machucou o braço de Coyote mesmo através da proteção. Sem ela, ele teria ficado sem o seu braço. Ao contrário da tartaruga mordedora, que ataca até serpentes, a tartaruga alligator é menos agressiva. Alimenta-se principalmente de peixes, mas pode caçar vários animais aquáticos. No seu habitat, a tartaruga fica no fundo, enterrada no lodo e com a boca bem aberta. Deixa à mostra uma ponta fina, semelhante a um verme, da sua língua rosa brilhante. O verme serve como isca para os peixes, que tentam agarrá-lo e acabam presos nas poderosas mandíbulas desse mini... jacaré. Tartaruga de couro A tartaruga alligator e a tartaruga mordedora são bem grandes, você concorda? Você deve ter ficado impressionado com o tamanho delas, mas em comparação com a tartaruga de couro, elas são minúsculas. Dê uma olhada nesse vídeo da tartaruga de couro na praia, pode parecer uma montagem, ou um homem fantasiado de tartaruga. Mas é verdade, porque essa é a maior tartaruga do mundo. Essas gigantes podem ter até 2 metros e meio de comprimento, e pesar quase uma tonelada. Claro que eu estou falando das maiores, mas mesmo as tartarugas marinhas comuns são enormes. Você não conseguiria mover sozinho a carapaça de uma tartaruga marinha morta na praia, precisaria de um guindaste ou outro equipamento. Essas tartarugas não são tão agressivas quanto as outras de hoje, mas também não são inofensivas. Uma tartaruga marinha pode morder forte. Sua mordida pode quebrar até mesmo ossos. Você sozinho não conseguiria fazer nada contra o peso de uma tonelada. Mata-mata A América do Sul é famosa por seus animais peculiares, assustadores e incríveis. Por exemplo, piranhas ou enguias elétricas. A mata-mata é outra maravilha da Amazônia. É uma tartaruga, apesar da aparência. Para mim, parece mais um híbrido entre uma tartaruga e uma serpente. Isso porque a mata-mata é um membro da família das tartarugas pescoço de cobra. Tem uma cabeça triangular achatada, pescoço longo e muitas protuberâncias por todo o seu corpo. Resumindo, é um verdadeiro monstro. A sua aparência bota medo nos peixes, que são sua alimentação na natureza. Basicamente, sua dieta consiste em peixes, que aliás, ela come muito rápido. Tudo acontece em uma fração de segundo. Quero dizer, nem todas elas são lentas, especialmente quando se trata de caça. Além disso, a mata-mata ocasionalmente come girinos, sapos, moluscos e aves aquáticas. Não se sabe se a mata-mata pode causar danos aos humanos. Não há nenhum registro, mas é melhor não arriscar. A tartaruga mata-mata é um réptil muito cruel, que certamente não terá pena de ninguém. Tartaruga cabeçuda A seguir, outra tartaruga com aparência exótica. Se a cabeça da mata-mata se parece com a de uma serpente, no caso desse réptil, a cabeça é gigantesca. E por isso, o nome do bicho. A cabeça da tartaruga cabeçuda é tão grande que, devido ao seu tamanho, não retrai para dentro da carapaça. Sua vida não é fácil, mas a natureza é incrível. Para que essa tartaruga não fosse uma presa fácil para os predadores, a adaptação deu a ela um escudo rígido que cobre toda a sua cabeça. No entanto, esse réptil é mais complexo do que você imagina. Possui dentes muito afiados e garras fortes, com as quais enfrenta seus inimigos, em especial os peixes. Além disso, ela também come mariscos, vermes e outros invertebrados. Infelizmente, a lista vermelha da Yul Sien reconhece a tartaruga cabeçuda como uma espécie em extinção. E em breve, esse animal poderá pertencer ao nosso passado. Mas tudo é relativo. A tartaruga rafeto swing away, por exemplo, está em situação pior. Restam poucos indivíduos no mundo, tornando-a a tartaruga mais rara de toda a Terra. Fique ligado para vê-la, assim como a tartaruga mais velha, a tartaruga velocista e a menor tartaruga do planeta. Tartaruga rafeto swing away Esse réptil também é conhecido como a tartaruga softshell de swing hole. A população da espécie é impressionante. Só se sabe de três tartarugas em todo o planeta. Uma é mantida em cativeiro na China. E outras duas vivem em um estado selvagem no Vietnã. Alguns anos atrás, descobriu-se que uma das tartarugas era uma fêmea. Isso significa que a espécie pode procriar e a população pode ser restaurada. Mas isso é muito improvável. Essa tartaruga é uma espécie à beira da completa extinção. E é possível que nossa geração seja a última a conviver com ela aqui no planeta Terra. No entanto, ela vive 100 anos. Então, ainda fica a pergunta. Quem viverá mais? Falando em longevidade, é sabido que tartarugas e jabutis têm uma longevidade fenomenal. Mas você sabia que eles realmente atingem recordes impressionantes? Em 2019, por exemplo, o mundo foi abalado por uma triste notícia. Em outubro daquele ano, faleceu uma tartaruga chamada Alagba. A notícia foi triste porque o réptil faleceu aos 344 anos. Imagine só. Ela nasceu em 1675. Naquela época, os Estados Unidos ainda não existiam como nação. A Inglaterra era governada pelo rei Charles II e a Rússia ainda não havia proclamado o império. A Alagba vivia em um palácio na Nigéria. As pessoas de lá acreditavam que ela tinha capacidade curativa e isso atraía os turistas. Quanto ao atual recordista, ele é Jonathan, uma tartaruga macho gigante dos Seychelles. Ele nasceu por volta de 1832 e logo tem 190 anos. O réptil reside atualmente em Santa Helena, no Oceano Atlântico. Jonathan mora na residência do governador, onde tem cuidados especiais para que esse velhinho viva o máximo possível. Betty O fato de tartarugas e jabutis serem lentos é tão conhecido quanto o fato de viverem bastante. Mas nem todas as tartarugas são lentas. Algumas delas são verdadeiras velocistas, como por exemplo Betty. Ela está listada no Guinness Book como a tartaruga mais rápida do planeta. O réptil é capaz de correr a 1 km por hora e superar cerca de 5.5 metros em 19.5 segundos. Claro, isso ainda é muito lento para os nossos padrões, mas para os padrões das tartarugas é muito rápido. Nesse episódio você viu algumas tartarugas enormes. Eu tenho certeza que você ficou impressionado com a tartaruga de couro e o seu tamanho. E finalmente sugiro que você dê uma olhada na menor tartaruga do mundo. Essa é a tartaruga Xersóbio signatus. Esses animais crescem só até 10 centímetros de comprimento e pesam no máximo 165 gramas. As fêmeas são maiores que os machos. Esses pequenos podem ser encontrados na África do Sul e na Namíbia. O réptil é ativo de manhã e à noite. Em tempo chuvoso ou nublado, é ativo à tarde. A dieta consiste em alimentos de origem vegetal. As tartarugas recém-nascidas estão totalmente prontas para viver sozinhas. E aparentemente a natureza teve pena delas. Assim que nascem, elas correm para encontrar um abrigo seguro e começam a aprender sobre o mundo. Vamos voltar às criaturas sibilantes. As cobras não são de forma alguma os animais mais agradáveis do planeta. Mas uma coisa é vê-las através de uma tela. E outra totalmente diferente é encontrá-las pessoalmente. Em alguns países, essas criaturas rastejantes podem entrar furtivamente em uma casa ou até interromper uma partida esportiva. Em seguida, você vai ver alguns momentos chocantes de cobras que foram filmadas. Uma serpente atacou um homem Quando ouvimos que uma serpente atacou alguém, o que vem à mente é um acidente envolvendo uma serpente bem pequena mordendo uma pessoa desavisada. Você concorda comigo? Mas esse vídeo não corresponde nem um pouco com esse quadro mental. É difícil entender como uma serpente tão grande agarrou esse homem e que quase o engoliu inteiro. A julgar pelo tamanho do bicho, acho que ela conseguiria engolir ele inteiro sim. Esse vídeo é daqui do Brasil. E veja que os amigos tentam ajudá-lo. A julgar pelo movimento, o rapaz estava bem. Ele foi salvo do ataque. Eu me pergunto como isso aconteceu. O homem não viu essa serpente enorme e perigosa rastejando em sua direção? Diz pra mim nos comentários o que você faria nessa situação. Principalmente se você for de uma região que tem uma dessas cobras aí. Pitons não devem ser incomodados É exatamente o que eu diria. Esses homens que tiveram a ideia de ir a um lago lamacento para tirar duas pitons de 500 quilos de lá de dentro. Os homens não tiveram nenhum tipo de treinamento. Eles simplesmente entraram na água e começaram a procurar as pitons. E como você pode ver, a certa altura ficou óbvia a falta de equipamentos. Um dos homens quase foi arrastado para baixo d'água. Se não fosse a sua vontade de viver, a sua condição física e as pessoas que o ajudaram, ninguém sabe o que poderia ter acontecido a ele. Mesmo assim, eles o salvaram do ataque da piton. Além do mais, um pouco depois os homens pegaram a primeira e depois a segunda serpente. Portanto, dá pra dizer que a missão foi cumprida com sucesso. Eu sei há muito tempo que, embora a Austrália seja um ótimo país para se visitar, é muito perigoso morar lá. Olha só o que pode acontecer em um dia normal de uma família australiana. Uma piton pode rastejar para dentro de sua casa procurando abrigo do calor. Tudo bem, os protagonistas desse vídeo não se assustaram e fizeram tudo direitinho. Mas outras pessoas assustadas poderiam abandonar a casa com medo dessa enorme serpente. Ainda bem que a protagonista do vídeo tem um vizinho especialista em cobras. Ela pediu sua ajuda e juntos eles expulsaram o réptil. Levou um pouco de tempo, mas deu certo. A piton estava escondida dentro de um cobertor. Alguns minutos depois, dois socorristas chegaram e levaram um animal assustado. Segundo eles, a serpente não era agressiva. Estava só procurando um lugar para dormir. É assim que se faz. Provavelmente foi com essa frase que esses dois homens subiram ao palco. Eles eram bombeiros e o trabalho deles era ensinar uma lição para as crianças. Uma aula em que eles diriam como se comportar quando atacados por serpentes e outros animais. Era a vez deles de lidar com um animal rastejante. E os dois tiveram a ideia de pendurar um animal em um deles enquanto o outro falava e explicava o que o colega estava fazendo. No entanto, a situação saiu do controle. A serpente começou a apertar a cabeça do homem. O coitado ficou vermelho e lutou para segurar a cabeça da piton para que ela não mordesse. O outro bombeiro explicou às crianças que a serpente estava tentando morder o homem para se sentir um pouco melhor. Ele dizia que ela não era perigosa. Já era uma serpente com bastante idade e tinha contato com pessoas há muitos anos. Para demonstrar a força do aperto da piton, os homens sugeriram que um dos alunos colocasse a mão entre a cabeça do homem e a cobra. Mas os alunos não demonstraram interesse. Você gostaria de fazer esse teste? Cascavel A perigosa e venenosa cascavel é o animal que esse homem encontrou na selva. Aliás, elas têm esse nome porque confundem os inimigos com o seu guiso. Elas têm um tipo de chocalho na cauda. As escamas envelhecidas se juntam na ponta da cauda com a idade. E quando a serpente balança o rabo, as partes se chocam, produzindo um som característico. E quanto ao veneno desse animal... Ou não? Para aí, para aí, para aí. Esse rapaz está fazendo uma bobagem. Ele queria assustar a serpente tocando em seu rabo. Mas aparentemente ele se deu muito mal. A serpente avançou no colo do homem com claras intenções de ataque. O veneno da cascavel é capaz de causar alterações nas células sanguíneas, distúrbios na coagulação do sangue e danos aos vasos sanguíneos, fazendo com que os tecidos comecem a vazar sangue. Com certeza você não gostaria de experimentar nada disso. Parece que o nosso corajoso amigo não tinha mais opções se não imitar a serpente. Ele pegou um galho e, com cuidado para não ser notado pela cobra, tentou o distrair, batendo no seu rabo. Infelizmente funcionou. O homem ainda ganhou alguns preciosos segundos e deu um salto, se afastando da serpente a uma distância segura. Isso é o que eu chamo de nervos de aço. Festa das Serpentes Se for verdade esse vídeo, as serpentes desse criador conseguiram escapar de suas gaiolas. Esse acidente libertou esses perigosos animais. Elas estavam deitadas no chão curtindo sua liberdade igual as salsichas gigantes. Mas assim que alguém, mesmo um criador experiente de serpentes, se aproximava, a boca dela se abria imediatamente. E isso não era um bom sinal. Seja como for, a história terminou bem e ninguém se machucou. Mas eu não consigo parar de pensar naquelas serpentes gigantes espalhadas pelo chão. A coragem nem sempre é boa O protagonista do próximo vídeo é um caçador de serpentes corajoso, que não tem medo de nada nem de ninguém. O homem não tinha absolutamente nenhum medo em seus olhos. Ele foi até a água e tentou rescatar uma perigosa serpente venenosa que estava presa em uma parte suja da água. Ele agarrou a serpente pelo rabo e isso não a agradou. O que aconteceu a seguir parecia um enredo de filme de ficção científica. Outra serpente muito maior que a outra apareceu para ajudar sua amiga que estaria sendo perturbada. Ela rolou pela borda do tanque como se estivesse ali desde sempre, esperando o momento certo. Então, bang! Nosso herói é derrubado na água. Não se sabe o que aconteceu a seguir, mas vamos torcer para que esteja tudo bem com o nosso grande herói. Ele só queria salvar o dia, não é mesmo? Atenção, atenção! Convidamos a todos para a nova apresentação do circo. A estrela da noite é a serpente rainha do equilíbrio. Observe esse animal se equilibrando. Eu pensava que as serpentes ficavam desconfortáveis rastejando assim e que prefeririam ter pernas e andar como nós, humanos. Mas depois do que eu vi, eu mudei de ideia. Essa caninana se equilibra e se move muito rápido. É incrível. Mangusto vs serpente Muitas pessoas pensam que os mangustos são criaturas fofinhas, pequenas e inofensivas, que estão sempre se escondendo dos predadores e que não querem brigar. No entanto, depois de assistir a esse vídeo, as pessoas com essa opinião mudarão de ideia. Veja com quanta bravura o mangusto defende o seu... território. Se uma serpente ou algum outro animal entra sorrateiramente em seu território, isso não importa para o mangusto. Ele está preparado para qualquer intruso. O pequeno mangusto é, na verdade, um predador que pertence à subordem felina, feliformia e à família dos mangustos. Além disso, esses animais têm uma visão aguçada e um olfato apurado, embora não tenham a melhor audição. Mas o que muitos não sabem é que, em caso de perigo, os mangustos são capazes de exalar um cheiro forte e desagradável, vindo de glândulas especiais. E como a reação deles é uma das mais rápidas do mundo, o cheiro desagradável vai dominar o inimigo de maneira instantânea. Juíza rastejante Durante a transmissão de um jogo de beisebol, uma juíza diferente entrou em campo. Recebeu reclamações dos jogadores de que o árbitro estava apitando mal a partida. Então a senhora serpente foi lá conferir. Veja como ela rasteja confiantemente. E eu me pergunto como a serpente entrou em campo. Tem seguranças lá protegendo o campo. Essa partida não pode estar acontecendo no meio da selva, não é mesmo? No entanto, a julgar pela forma como os rapazes lidaram com a serpente e como tentaram pegar ela e colocá-la num balde, obviamente não são profissionais da vida selvagem. Bem, a serpente teve sua experiência em campo. E aí está uma coisa que não se vê todo dia, não é mesmo? O salvador levou uma surra. O homem foi testemunha de um confronto entre cachorros e uma das serpentes mais venenosas do mundo. Ele não teve medo e se tornou parte da luta. Ele rapidamente afastou a serpente dos animais inofensivos e assim provocou ela para ela atacar a ele. Veja como a serpente ficou frustrada. Ela deveria ter imaginado como seria se alimentar dos pobres animais. Como iria engolir e digerir eles. Mas então um homem chato apareceu e estragou tudo. Que coisa! Eu entendo a serpente. E como ela ficou chateada por causa disso. No entanto, para ser sincero, não imaginava que as cobras pudessem segurar o corpo como uma corda por tanto tempo. Ninguém consegue ganhar delas numa prancha. O que a cobra real e Hannibal Lecter têm em comum? Ambos comem sua própria espécie, por mais cruel que possa parecer. As cobras são capazes disso. Mas por que elas fazem isso? Quais são as razões para esse comportamento? E quais cobras comem suas congêneres? Nesse episódio eu vou te contar por que cobras engolem outras cobras. Além de compartilhar curiosidades sobre esses répteis que vão te surpreender. Por que isso acontece? Você sabia que no mundo animal, comer seus congêneres é basicamente comum? De uma forma ou de outra, isso é comum em ursos polares, louva-a-deus ou vários outros roedores. Os heróis desse episódio, as cobras, não são exceção. E muitas vezes praticam isso. Em geral, as cobras podem comer qualquer coisa. Elas podem devorar animais muito grandes, como vacas, antílopes e até crocodilos. Além disso, uma cobra pode até comer outra cobra. Muito louco, não é? Claro, esse comportamento nas cobras pode parecer incomum, insano e anormal. Mas, no entanto, pode ser facilmente explicado. As explicações vão desde situações estressantes até a necessidade de alimentação. Quando as cobras comem outras cobras, elas são chamadas de ofiófagas. Cobra coral, cobra real, pitons da cabeça preta, muçuranas e cobras índico são cobras ofiófagas conhecidas. A propósito, a ofiófagia é o comportamento alimentar de animais que geralmente comem cobras. Isso inclui pássaros, lagartos e alguns mamíferos. As cobras são caçadoras, agindo de acordo com as circunstâncias. Ou seja, quando a fome bate, ninguém sabe o que esperar delas ou quais criaturas vão preferir para o jantar. Na verdade, a misericórdia não é um conceito que se possa testemunhar ao observar o reino animal. Mas não se trata apenas de fome. Eu já disse que as cobras podem comer seus congêneres por várias razões. É relativamente raro um macho comer uma fêmea de sua espécie. Estudos mostraram que muitos mais casos desse tipo ocorrem entre os machos. Nesse caso, não se trata tanto de comer, mas sim de competir com o alfa do grupo. Depois de comer o competidor, o macho pode se tornar o indivíduo digno de seu grupo. Isso pode garantir sua sobrevivência a longo prazo. Também é possível que as fêmeas comam outras fêmeas, mas ainda não há dados suficientes para afirmar isso. Quer saber outras razões para esse comportamento entre as cobras? Então assiste esse episódio até o final. Você definitivamente ficará surpreso com os casos incomuns que ocorrem no mundo das cobras. Vamos nessa! Cobra real Essas cobras são conhecidas por serem venenosas. Em estado calmo, elas não se destacam de forma alguma entre outras cobras. Mas em estado de irritação, levantam a parte frontal do tronco e inflam o pescoço. Um chamado capô é formado, e que é a sua característica distintiva. Uma das espécies mais famosas dessa cobra é a cobra real. Essa é a maior cobra venenosa do planeta. O tamanho médio de uma cobra real adulta é de 3 a 4 metros, embora em alguns casos possa chegar até 5 metros e meio. Uma mordida de cobra real pode matar um homem em menos de 15 minutos. Felizmente, existem antídotos contra o veneno, e além disso, essas criaturas quase nunca atacam as pessoas primeiro. Mas a cobra real pode ser legitimamente chamada de a caçadora mais importante de sua espécie. Ela caça outras cobras com mais frequência do que qualquer outra presa. Esse caso ocorreu em 2019 nas Filipinas. O tamanho da presa não era problema para essa cobra real. A cobra foi encontrada pelos ilhéus de Mindanao, enquanto trabalhavam em um campo de arroz. A cobra real foi encontrada com a cauda de outra cobra saindo de sua boca. Depois de dissecar o réptil, uma piton reticulada, com cerca de 3 metros de comprimento, foi extraída de sua barriga. Como um dos moradores disse, há muitas cobras em sua área. Mas essa é a primeira vez que eles viram uma cobra comer uma piton. Em um artigo de 2018 publicado na revista científica Ecology, uma equipe de pesquisadores da África do Sul apresentou suas observações e algumas hipóteses potenciais sobre por que um grande número de cobras comem seus congêneres. Os pesquisadores acreditavam que o canibalismo não era intencional. Pelo contrário, era uma ação forçada devido às circunstâncias em que a cobra estava com fome. E ao ver um congênero, cansou que era comida. Mas depois de realizar observações de campo no deserto de Kalahari, os autores do artigo tiveram uma nova hipótese. As cobras na África do Sul provavelmente comem umas às outras por algum motivo. Das seis espécies observadas, cinco tinham o hábito de comer da própria espécie. Os autores do artigo, liderados por Brian Maritz, membro do corpo docente da Universidade do Cabo Ocidental na África do Sul, também descobriram que as cobras representam de 13% a 43% da dieta das cobras selvagens. No artigo, os pesquisadores descrevem uma viagem de campo ao deserto de Kalahari em janeiro de 2018, durante a qual tentavam investigar a competição por recursos entre a cobra do cabo e o Bumslang. Como se viu, eles conseguiram ainda mais do que esperavam. Pelo rádio, o guia relatou duas cobras amarelas brigando. Os cientistas correram para o local esperando ver duas cobras macho brigando. Mas em vez de pegar dois indivíduos para pesquisa em potencial, eles encontraram apenas um, que havia acabado de jantar. A propósito, a cobra estava equipada com um transmissor de rádio e até recebeu o apelido de Hannibal. Não menos interessante do que o próprio fato do carnibalismo de cobras é a explicação de que por que as cobras fazem isso. Embora, obviamente, não possamos entrar no cérebro de uma cobra para entender a motivação, os pesquisadores sugerem que isso pode ter a ver com a competição e jogos de acasalamento. Afinal, todos os indivíduos envolvidos nas batalhas eram do sexo masculino, quer tenham vencido a luta ou sido comidos. Os cientistas também especulam que esse comportamento se deve ao fato de as cobras terem a forma do corpo certa para serem a refeição perfeita para a sua própria espécie. Elas são muito mais fáceis de engolir do que ratos, outros animais com membros salientes ou pássaros que podem voar rapidamente para longe de uma cobra ou bicá-la. Sim, até as cobras venenosas perigosas podem servir de presa para outros animais. Elas são caçadas por alguns pássaros como águias cobreiras e outros predadores. Cobra coral A cobra coral não está relacionada com a cobra real e pertence ao gênero de cobras não-venenosas. Mas mesmo sem veneno, esse réptil é uma criatura bastante forte e perigosa. Em inglês, essa cobra é chamada de Kingsnake, ou cobra-rei, e esse nome se deve ao fato dela comer outras cobras, incluindo as venenosas. Dê uma olhada nessa filmagem. Considerando que essa cascavel tem apenas alguns meses de idade e que não tem nenhuma experiência de sobrevivência, é óbvio que a pobrezinha está com grandes problemas. A vítima simplesmente não tem quase nenhuma chance de escapar. A cobra coral espera o momento certo para atacar. Quando a cascavel vira a cabeça ligeiramente para a esquerda, a cobra ataca na velocidade da luz. Uma luta séria se desenrola, durante o qual a Kingsnake enrola sua vítima com cada vez mais força. Apesar do fato de o oponente da cobra-rei ser uma cascavel que é considerada venenosa, a vantagem não estava de seu lado. Vamos ver outro caso de cobras comendo seus congêneres. Por exemplo, em 2020, na Austrália, uma cobra-fêmea devorou um macho que queria acasalar com ela. De qualquer forma, essa é a opinião do manipulador de cobras, Chris Daly, que chegou ao local. Talvez a razão do macho ter se tornado o jantar da fêmea foi a falta de comida causada pela seca. Ou talvez a fêmea simplesmente não estivesse de bom humor. Assim que os especialistas colocaram a fêmea canipal no recipiente, ela cuspiu a infeliz cobra que foi imediatamente levada para a observação. A propósito, essa é uma reação defensiva peculiar a elas. Quando uma cobra é capturada, ela cospe sua comida. A duração da digestão da vítima depende do tamanho, condição e saúde da cobra. Assim como da temperatura do ambiente. A digestão requer temperaturas mais altas do que outros processos de vida. A cobra é um animal de sangue frio. O calor do corpo depende da temperatura ambiente. Às vezes, as cobras precisam de fontes adicionais de calor, como o sol ou o calor de uma lâmpada. E se, por exemplo, forem mantidas em um cativeiro. Mas se de repente ficar muito quente, elas se confundem e se desorientam. Além disso, seu metabolismo acelera. Isso causa uma falsa sensação de fome e um desejo de comer a primeira coisa que aparece. Portanto, se a cobra vê a sua própria cauda primeiro, pode tomá-la como presa e a atacar. Comer uma cobra não é um processo fácil. A estrutura única do crânio ajuda a engolir vítimas que são iguais ou superiores ao comprimento de seu próprio corpo. Você pode imaginar que a boca de uma cobra, quando está atacando, pode abrir até 180 graus? Isso também significa que as cobras devem colocar suas presas no estômago, de uma maneira especial. Outro fato interessante é que as cobras têm duas fileiras de dentes na mandíbula superior e uma fileira de dentes na mandíbula inferior. Todos os dentes, incluindo as presas, geralmente são substituídos por novos no decorrer da vida. Muitos animais se tornam canibais no momento do aparecimento da prole. Por exemplo, a espécie mexicana da cascavel come seus congêneres sem distinção. As cascaveis fêmeas precisam de descanso e comida após o parto. Então a maioria das mães de cascavel, e isso é cerca de 70%, come seus filhos natimortos. Como explicam os cientistas, esse carnibalismo em cascaveis não é patológico e não pode ser considerado um ato de crueldade, porque as cobras não comem seus bebês vivos. Esse processo simplesmente devolve à fêmea uma parte dos recursos gastos para a reprodução e a prepara para a reprodução posterior. Afinal, durante o período de parto, a fêmea não pode caçar e o nascimento de filhotes requer muito tempo e energia. Embora as cobras sejam criaturas muito perigosas, capazes de matar muitos animais, elas não se dão bem com os pássaros. Criaturas aladas podem pisoteá-las no chão, arrancá-las da água, atacá-las silenciosamente ou destruí-las com um bando inteiro. Vale a pena dar uma olhada. Secretário Vamos começar com uma ave de nome em comum. Esse pássaro é chamado de secretário por um motivo. As penas pretas em sua cabeça lembram as penas de ganso que os funcionários de tribunais colocavam em suas perucas. Embora o pássaro secretário não pareça muito ameaçador, ele pertence à família dos falcões, o que significa que é um predador. Além disso, o pássaro secretário não é pequeno. Sua envergadura é de mais de 2 metros e seu peso é de 4 quilos. É o suficiente para uma boa briga com qualquer serpente. O que é mais interessante é a forma com que o pássaro lida com as serpentes. Geralmente a ave não bica a elas, mas as pisoteia até a morte. Assim como as pessoas reagiriam contra uma serpente se vissem uma delas por perto. De longe parece até um pouco engraçado, mas os golpes do pássaro secretário são muito fortes. Alguns desses golpes são suficientes para quebrar a espinha da serpente e facilitar a refeição do pássaro, já que o animal estará imobilizado. Se a serpente atacar, o pássaro secretário vai se defender da mordida com uma única asa. A maioria dos ataques desses répteis não causa dano. Não admira que todas as serpentes tenham medo desse pássaro. O pássaro secretário mantém as serpentes africanas sob controle, porque é lá que ele vive. O próximo animal do episódio é do México. O papaléguas pode ser encontrado no norte do México, mas também vive no sul e sudoeste dos Estados Unidos. Os papaléguas são conhecidos por nos dizer quantos anos nos restam para viver. E pode dizer a mesma coisa para uma serpente. E pode dizer a mesma coisa para uma serpente, já que geralmente os répteis não têm muito tempo de vida quando caem nas garras do pássaro. Sua especialidade é matar cascabéis. Essa ave não voa bem por causa das asas curtas, mas pode correr a uma velocidade de até 42 km por hora. Às vezes, a serpente nem tem tempo de perceber que a ave veio matá-la. Como o pássaro secretário, o papaléguas se defende com suas asas contra picadas de serpentes venenosas. Ele provoca o ataque da serpente para cansá-la. Assim que a serpente fica sem forças, a ave parte para a ofensiva. O pássaro agarra a serpente, quebra suas vértebras cervicais, rasga sua espinha dorsal e começa a comer. Os papaléguas são animais muito cruéis. Corujas A seguir estão os caçadores noturnos, os verdadeiros reis das trevas. As corujas são raptoras incríveis. Primeiro, elas voam silenciosamente. A coruja é uma espécie de ninja do mundo dos pássaros, que se aproxima sorrateiramente de uma presa e a mata. Qualquer um pode se tornar uma presa, porque as corujas são despretensiosas na alimentação. Uma serpente também pode fazer parte de sua dieta. As corujas têm garras grandes e afiadas, perfeitas para prender a serpente. Por causa do voo silencioso da coruja, a serpente só percebe a presença do inimigo no momento do ataque. Além disso, as corujas têm uma visão noturna muito boa, para que possam detectar facilmente qualquer serpente em uma emboscada ou esconderijo. Aliás, embora as corujas caçem serpentes, às vezes os répteis fazem parceria com elas. Algumas delas colocam pequenas serpentes que parecem minhocas em seus ninhos. Lá, as corujas alimentam as serpentes com larvas. E em agradecimento, os minúsculos répteis mantêm os ninhos das corujas e seus filhotes em segurança. Para mim, parece a parceria perfeita. Águia Se as corujas são as rainhas da noite, então esses bichos são os reis do dia. As águias são uma das maiores, mais poderosas e perigosas aves do planeta. Por isso, não apenas as serpentes têm medo delas. No geral, ninguém quer mexer com elas. Pode apostar, a envergadura de uma águia chega a dois metros e meio. Elas têm um bico muito afiado e forte, garras longas e uma visão incrível. Existe uma razão para a expressão olho de águia. As águias podem enxergar de quatro a cinco vezes mais longe do que uma pessoa comum. Se um humano tivesse a mesma visão de uma águia, seria capaz de ver uma formiga rastejando no chão do alto de um prédio de dez andares. É claro que essa visão favorece as águias, que podem localizar uma serpente a uma grande distância, voar sobre ela e depois mergulhar e capturá-la. É assim que as águias caçam tanto as serpentes terrestres quanto as marinhas. As águias não têm medo do veneno das serpentes. Elas fazem tudo com tanta rapidez e precisão que as serpentes não têm tempo de entender nada. E se reagirem, dificilmente resistirão ao poder das águias. Garça As águias são poderosas, mas por que falaremos das garças? Ela também é capaz de caçar uma serpente? Sim, ela consegue. Muitas pessoas pensam que as garças são animais inofensivos, que não fazem nada além de ficarem uma pata só em algum pântano por aí. Aliás, é isso que as garças fazem para perder menos calor, porque suas patas não são protegidas por penas. Na verdade, as garças são aves carnívoras que comem peixes, sapos, tartarugas, pássaros, ratos e até serpentes. A garça-golias, o maior membro da família das garças, é especialmente perigosa. Essa garça é tão destemida que, quando estiver com fome, pode até devorar uma mamba negra, uma das serpentes mais perigosas do planeta. A garça-golias, como outras garças, usa seu bico pontiagudo para agarrar uma serpente ou puxá-la para fora d'água. Essas aves começam a comer as serpentes pela cabeça e depois as engolem. Na verdade, as serpentes estão longe de ser tudo o que as aves são capazes. Acredita-se que a garça-golias seja capaz de atacar até mesmo um pequeno crocodilo. Galinha-dangola O próximo é um dos pássaros mais bonitos e que tem uma aparência em comum. As galinhas-dangolas são difíceis de serem confundidas com qualquer outra. Depois de ver essa ave, você se lembrará dela para sempre. Mas não pense que um pássaro tão bonito é inofensivo. A ave pode lidar com muitos inimigos, incluindo serpentes. Nisso, as galinhas-dangolas se garantem por serem numerosas. Ao contrário de muitas outras aves, essas galinhas atacam e se defendem juntas. Elas são um grupo e alertam umas às outras sobre o perigo com gritos estridentes. Se virem uma serpente, irão cercá-la e tentar neutralizá-la. Mesmo a serpente mais poderosa do planeta não poderá fazer nada com um grande bando de galinhas-dangola, porque simplesmente não dará conta de todas. A serpente pode conseguir morder alguns pássaros, mas depois disso será dilacerada e devorada. Por isso, algumas pessoas mantêm galinhas-dangola em suas propriedades. A ave não permite a entrada de serpentes na propriedade, e se acontecer, a serpente será exterminada. Mas, em geral, as serpentes têm medo das galinhas-dangola e tentam ficar longe delas. A atividade atagarelice constante desses pássaros afugenta muito os répteis. Corvo Por natureza, os corvos são necrófagos. Eles comem os restos de todos os tipos de animais, mas ao mesmo tempo não se recusam a comer alguns insetos, vermes, grãos, pequenos mamíferos, resíduos. Portanto, um corvo comendo uma serpente morta é comum. No entanto, os corvos também podem comer animais que ainda estão vivos, incluindo as serpentes. Pode até ser um réptil muito perigoso, como uma víbora. Os corvos são pássaros pequenos, então eles não atacam serpentes grandes. São os pequenos répteis que devem ter cuidado. Um corvo faminto pode lidar com eles facilmente. Afinal, os corvos são alguns dos animais mais inteligentes do planeta, e sua inteligência é uma vantagem durante a caça. Galinha! Ao contrário do que vimos até aqui, essa ave costuma ser considerada um dos animais mais estúpidos do planeta. Há alguma verdade nisso? As galinhas não dispõem de muita inteligência, mas talvez estejamos simplificando demais. As galinhas são onívoras, e por isso podem comer de tudo. Desde pequenas sementes e folhas, até vermes, insetos, pequenos vertebrados e serpentes. No entanto, ao contrário de muitos outros pássaros que vimos nesse episódio, as galinhas raramente caçam as serpentes. As lutas acontecem no território da galinha, por onde a serpente passa. Esses pássaros estão protegendo sua terra e seus filhotes. Então elas brigam com a serpente. Nesse momento, a galinha não se importa com quem ou o que está à sua frente. Ela é capaz de se defender até mesmo de serpentes venenosas muito perigosas. Com raiva, a galinha pode bicar furiosamente a serpente até a morte e depois comê-la. Os perus se comportam de maneira semelhante. No geral, essas aves são inofensivas. No entanto, elas conseguem se defender. Se um peru for ameaçado, ou se alguém ameaçar seus filhotes e invadir seu território, a ave não tolerará e fará de tudo para lidar com o inimigo. Mesmo que seja uma serpente O peru pode enfrentar serpentes venenosas na tentativa de proteger seus filhotes ou afugentar uma grande piton do seu território. Essas aves protegem-se das picadas com as asas e atacam os inimigos com seu bico. As coisas ficam mais fáceis se houver vários perus adultos. Como a galinha d'Angola, eles preferem uma abordagem em grupo. Um casal ou três perus podem facilmente lidar com uma serpente sem sofrerem muito dano. E se houver muitos perus, eles, como as galinhas d'Angola, cercarão a serpente e depois despedaçarão o inimigo. Todo mundo sabe que as cobras são capazes de trocar de pele. Mas não são apenas as cobras que fazem isso, mas também outros animais. Centenas de espécies de criaturas vivas do planeta precisam regularmente sair de seus velhos corpos e literalmente renascer. Desde a muda incomum de um lagarto estranho até os incríveis renascimentos de caranguejos e sapos. Pogona O pogona, ou dragão barbudo oriental, é o nome comum de uma espécie de réptil da Austrália. Seu habitat natural são savanas, bosques abertos e áreas áridas. Por que esses lagartos têm um nome tão estranho? A razão é que quando um lagarto barbudo é atacado ou ameaçado, para intimidar ele infla um grande saco de couro em sua garganta, que lembra uma barba humana. Os pogonas atingem 65 centímetros de comprimento. Na natureza, vivem de 7 a 9 anos. Mas em cativeiro, com os devidos cuidados, podem viver de 10 a 15 anos. Os machos são maiores que as fêmeas, embora o seu desenvolvimento dependa das habilidades individuais e da raça do réptil. Apesar da venda ser proibida desde 1960, esses lagartos rapidamente ganharam uma popularidade como animais de estimação nos Estados Unidos e Austrália. No século XXI, eles eram amados em todos os lugares. E agora, os pogonas, junto com as iguanas, se tornaram um dos mais amados lagartos de estimação do planeta. No entanto, muitos tutores inexperientes ficam muito assustados quando seu lagarto favorito começa a trocar de pele. Na verdade, esse processo é bastante natural. O processo começa quando sua pele fica velha e queratinizada. Como as cobras, os lagartos tentam acelerar o processo esfregando-se nas superfícies ou tentando arrancar a pele deles próprios. Na natureza, isso acontece naturalmente, mas os donos de animais geralmente precisam ajudar eles a fazerem isso. Caranguejo real À medida que o caranguejo real se torna adulto, ele precisa mudar sua carapaça várias vezes. Os caranguejos jovens mudam com muita frequência, cerca de duas ou três vezes por ano. A nova carapaça cresce sob a antiga. Quando o caranguejo finalmente sai da velha armadura, ele tem que se esconder de qualquer perigo esperando por ele por cerca de dois dias. Precisa de tempo para ficar mais forte, e sua nova carapaça precisa tirar bastante sal de cálcio da água para endurecer. Por outro lado, é um período favorável ao crescimento do animal. Quando a carapaça é dura, o artrópode não pode mudar de tamanho. E somente quando ainda é mole é que há oportunidade de crescimento. Mas quando o processo termina, apenas os predadores oceânicos mais perigosos podem tentar atingir o caranguejo. Além dos humanos, o caranguejo real adulto tem poucos inimigos perigosos. Sua carapaça resistente e com espinhos serve como um bom escudo. Além disso, não é fácil pegá-lo. O animal se move com uma boa velocidade. Lagartixa Você já deve ter ouvido falar que, em caso de perigo, alguns lagartos usam o incrível truque de escapar e deixar seu próprio rabo à mercê dos predadores. Mas você sabia que existem alguns lagartos que literalmente não poupam a própria pele para se salvar? Por exemplo, as lagartixas diurnas de Madagascar fazem isso. Sendo apanhadas, elas literalmente saltam da pele, o que não as impede de crescer novamente com a pele e as escamas em apenas algumas semanas. Células especiais na camada de tecido logo abaixo de onde as escamas estão fixadas regeneram completamente a pele removida em menos de um mês. Além disso, aparentemente, a regeneração nem deixa cicatrizes. O que significa que a pesquisa sobre as características do mecanismo regenerativo das lagartixas pode levar a medicina a um nível totalmente novo no futuro? Cientistas examinaram mais de perto essa característica da lagartixa do dia de Madagascar há apenas alguns anos. No entanto, na primeira vez que tentaram pegar o lagarto, eles falharam. Dado o fato de que algumas delas têm estilos de vida noturnos e há muitos se preocupam em desenvolver a coloração da camuflagem, rastreá-las e capturá-las é incrivelmente difícil. Quer saber fatos ainda mais interessantes sobre animais? Então fique ligado! As transformações mais emocionantes estão mais adiante no episódio. Você não tinha ideia de que animais podiam fazer extraestruz. Cigarras periódicas Uma vez a cada 17 anos, os residentes dos Estados Unidos podem esperar um fenômeno verdadeiramente raro e incomum. Uma invasão de cigarras periódicas. Mas por que milhões de insetos têm que esperar no subsolo por quase duas décadas? Todo esse tempo, as jovens cigarras, as chamadas ninfas, engordam nas raízes das árvores para fazer sua última muda. Leva a maior parte de suas vidas para prepará-las para se tornarem insetos adultos de pleno direito. As larvas das cigarras periódicas vivem no subsolo, alimentando-se da seiva das raízes das plantas. Após o nascimento, as ninfas escalam plantas vizinhas altas para completar sua transformação em cigarras adultas. Elas passam por mais um ciclo de transformação, após o qual passam cerca de seis dias em uma folha, esperando que seu exoesqueleto seja finalmente reforçado. Elas aparecem em um lugar em grande número quase simultaneamente. Às vezes, até 400 indivíduos podem ser observados em um metro quadrado de área ao mesmo tempo. Sua aparência é uma medida de suporte de vida por meio da saciedade do predador. Durante a primeira semana após a emergência, as cigarras periódicas são presas fáceis para répteis, gatos, alguns pássaros e outros predadores. O mecanismo básico de sobrevivência das cigarras é sacrificar tantos congêneres quanto forem necessários para saciar os predadores, garantindo a sobrevivência da maioria dos indivíduos e, consequentemente, de todo o gênero. Alguns cientistas consideram que o desenvolvimento tão prolongado das cigarras no subsolo nada mais é do que a parte de uma estratégia de sobrevivência, que reduz a própria atenção dos predadores do gênero. Se elas aparecessem em todos os verões, os predadores certamente se lembrariam dos principais habitats e do aparecimento das cigarras. Mas a ocorrência de cigarras uma vez a cada 17 anos confundiria qualquer um deles. Apenas humanos são capazes de prever tais invasões até hoje. No entanto, quaisquer que sejam as estratégias que as cigarras periódicas possam empregar, sua vida útil ainda é relativamente curta. As cigarras periódicas adultas vivem apenas algumas semanas. Em meados de julho, elas morrem completamente. Cobras Ao contrário de lagartos ou caranguejos, as cobras não precisam mudar porque sua pele velha ficou muito pequena. A principal razão pela qual elas mudam de pele é porque ela se desgasta com o tempo e as escamas que a cobrem ficam danificadas. Além disso, mudar a pele permite que as cobras se livrem de várias bactérias e parasitas da pele, pelo menos temporariamente. Durante o período em que a cobra está se preparando para isso, sua aparência muda muito. Sua pele velha desbota e torna-se opaca. O padrão nela não é mais tão claro e os olhos adquirem uma tonalidade azul turva. Isso é chamado de período dos olhos azuis, que dura em média sete dias. No entanto, o processo permanece intacto, mas não no caso de indivíduos muito grandes. A primeira muda ocorre imediatamente após o nascimento, ou sete a quinze dias após a eclosão das cobras do ovo, dependendo da espécie. As cobras jovens mudam de pele com frequência, às vezes a cada quatro semanas. Com o tempo, esse processo acontece com menos frequência. Uma cobra adulta troca de pele em média de duas a quatro vezes por ano. A frequência de renovação depende de muitos fatores diferentes, como a espécie da cobra, sua idade, o estágio da puberdade, dieta, a presença de bactérias e parasitas, etc. Até mesmo a temperatura e a umidade do ar afetam o processo. Um fato curioso. É por causa do processo de renovação constante da pele que a cobra se tornou um símbolo da medicina e cura. Antigamente, observando as cobras, as pessoas notavam que, periodicamente, elas trocavam de pele. Mas as razões para esse fenômeno só podiam ser adivinhadas. À medida que a cobra trocava constantemente de pele, ela começou a ser personificada como um símbolo da juventude. Lendas antigas dizem que a cobra é a chave da vida eterna e da juventude. Em muitas culturas, a muda de cobra se tornou a base de lendas. Por exemplo, a epopeia de Gilgamesh menciona a história de que, nas águas profundas, cresceu uma flor que deu juventude eterna. Foi a cobra que a roubou e rejuvenesceu trocando sua pele velha. Desde então, as cobras se tornaram imortais, enquanto os humanos permaneceram mortais. Assim como no caso dos caranguejos reais, ela não pode crescer com seu hospedeiro. Essa é a razão pela qual as tarântulas frequentemente precisam mudar, substituindo o antigo exoesqueleto por um novo. Quando uma aranha deixa sua velha armadura durante a muda, uma nova armadura começa a crescer sob ela. Uma tarântula não pode existir sem um exoesqueleto, mesmo por algum tempo. A aranha cresce por um a vários dias, enquanto a camada ainda é macia e flexível. Durante o período da muda, o organismo da tarântula passa por um renascimento real, o que pode ser seguramente chamado de regeneração verdadeira. No processo de crescimento de uma nova armadura, as tarântulas podem até mesmo regenerar membros perdidos. Por hoje é só. Qual o momento mais te impressionou? Diz pra mim nos comentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima!